Bom dia, bora mergulhar? Hoje tem mergulho. Navegando para a escavada, primeiro dia do carnaval, o barco está com três batizos, cursos open, curso de estresse respo, mergulhador tech, curso de assistente e instrutor. Hoje está cheia a operação aqui. Aparentemente a visibilidade caiu um pouco em relação a esses últimos dias da expedição, mas tem aquela linha clássica que faz a água melhorar ali para frente. O mar está tranquilo, pouco vento, a temperatura parece estar agradável em todos lados, 22, 23 graus. E é isso aí, vamos navegando, chegando na ilha, a gente mostra a entrada da água do pessoal e as imagens de fundo. Bora lá, feliz carnaval, galera! Chegamos na escavada, Ferrando vai cair para fazer a manobra das boias, e aí o barco parado, boias instaladas, cai com os batismos. Visibilidade está boa, temperatura, mexer na água aqui mais cedo para lavar a máscara. Temperatura está agradável também, não está aquele gelo. O mar está bom para navegar, show de bola! Tem só o problema, tá? Kushtai! Ela está ok! Está na água! Está na água! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.